Então vamos lá pessoal, esse daqui é o site para a emissão da CMD do município de Lagoa da Confusão O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples É só você vir aqui nesse zoom onde está escrito cidadão Procurar a opção emissão de certidão de dedos, ok? Tipo de emissão, contribuente, cpf barra cnpj Você informa o cnpj que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona Nesse quadrinho inciso onde está escrito contribuente, você clica e irá aparecer essas informações, ok? E pronto pessoal, agora é simples É só você vir e emitir o certidão e finalmente imprimir E aguarde mais um pouco até que o documento seja impresso, ok? Pronto, documento impresso Esse daqui foi o site para a emissão da CMD do município de Lagoa da Confusão Muito obrigado pela sua atenção